Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Hoje a gente já começa falando sobre as atenções dos investidores que estarão concentradas no resultado do PIB do terceiro trimestre, que vai ser divulgado em instantes pelo IBGE. Depois de um primeiro trimestre com números melhores do que os esperados, os economistas apontam para uma perda de fôlego e, possivelmente, uma retração da atividade econômica entre julho e setembro. E na avaliação do economista-chefe da TRAD Investimentos, Leonardo Capa, um cenário de desaceleração do PIB deve fazer com que os especialistas comecem em 2024 com expectativas mais contidas para a atividade econômica. Vamos ouvir. Difícil cravar agora qual vai ser, se o número vai ser um pouco abaixo ou um pouco acima do consenso. A gente tem, eu vou citar como exemplo, dos dados mais recentes que a gente acompanha. A gente teve a produção industrial já de outubro, é verdade, mas veio um pouco mais fraca, com revisão para o dado de setembro na margem, 0,1% a menos de crescimento do que os economistas esperavam. A gente não sabe o quanto que isso ainda já foi refletido nas expectativas. O dado do terceiro TRI contra o terceiro TRI do ano passado deve vir próximo ali de 1,8%, que é o consenso, até 2%, sendo que o último, o do segundo TRI contra o segundo TRI do ano passado, era 3,4%. Então, a gente vê o ritmo de expansão do PIB realmente se desacelerando agora no terceiro TRI. reflete um pouco também o debate para 2024, que mais uma vez os economistas vão começar o ano com uma expectativa de PIB bastante comedida e vendo o quanto que isso se reflete. Nos últimos anos a gente sempre teve surpresas mais positivas no PIB, vamos ver aí para 2024. E em Nova York, os futuros americanos operam com baixa nesta terça-feira, enquanto as atenções dos investidores se voltam para os números de vagas de emprego nos Estados Unidos, do relatório Jotes, que será divulgado ainda hoje, e para também os dados do payroll, que serão divulgados na sexta-feira. Uma resiliência em qualquer um desses dados pode diminuir as apostas de que cortes de juros pelo Federal Reserve no início do próximo ano possa já vir. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto às 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá!